Oi gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos. Hoje eu trago para vocês esse Baby Born, que é esse boneco interativo. Na verdade é um boneco masculino, uma coisa bem diferente que nós não estamos acostumados a ver. Nós vamos testá-lo e tirar da caixa. Ele é da Zepth Creations e vem com esses acessórios. Você pode alimentá-lo, dar banho, trocar fraldas. Bom, eu já tirei ele da caixa. Está em formato de uma estrelinha também. Mais um pratinho com uma colher, provavelmente para alimentar o bebê, né? E uma pulseirinha escrita It's a Boy, é um menino. Aqui vem um pacotinho de comida e essa mamadeira turquesa também, bem bonita. Ele tem um olhinho castanho, a pelezinha é um pouco curada. Ele deita, mexe as pernas, as duas perninhas. Pode ficar sentado também. Mexe os braços. E aqui, vamos tirar a touca, ele vem sem cabelo nenhum. Só mesmo a roupinha azul para a gente identificar que é um menininho, né? É claro que você pode alimentá-lo, trocar a fralda, dar banho, brincar como você quiser. Aqui por baixo ele já está com uma fraldinha, porque conforme ele come, ele utiliza a fralda ou o piniquinho. Aqui ele está com a chupeta, se você quiser fazê-lo dormir. E esse é o Baby Born Boy. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu curtir e escrevam para mim nos comentários o que vocês mais gostaram. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!